Em mudando de assunto, o Tribunal Superior do Trabalho promoveu o Seminário de Trabalho Doméstico e de Cuidado, Ver o Invisível. Durante o evento, Anderson, foi debatida a importância individual e coletiva desse tipo de serviço, que é realizado predominantemente por mulheres e, em especial, por mulheres negras. Veja como foi. Ver o Invisível. Esse foi o tema do Seminário Trabalho Doméstico e de Cuidado, promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho. O debate deu visibilidade a mais uma desigualdade extrema de gênero no Brasil. De acordo com o IBGE, mais de 90% do trabalho doméstico no país é desempenhado por mulheres, especialmente as negras. O presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, destacou o prejuízo de 10 anos sofrido pela categoria em relação a direitos trabalhistas. O trabalho doméstico é uma situação de especial importância que exige atenção na medida em que essa categoria de trabalhadores e trabalhadoras só veio a ter reconhecidos os direitos que já são assegurados a todos os trabalhadores do Brasil desde 1988, agora, há 10 anos atrás. E mesmo assim, mais de 75% deles não têm carteira assinada, não têm proteção social, estão na informalidade, o que significa uma enorme vulnerabilidade a todo tipo de abuso, desde a exploração sexual, riscos de acidentes e até trabalho escravo, como nós temos visto pela imprensa. O evento foi idealizado pelo TST e pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. Entre os convidados, ministros e representantes da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério das Mulheres, também esteve presente uma parte dos prestadores de serviços gerais do tribunal. Na conferência de abertura, a cientista política e especialista em estudos pós-coloniais, Françoise Vergès, abordou a perspectiva feminista decolonial sobre família, gênero, raça e classe. Segundo a historiadora e ativista francesa, o trabalho doméstico é de extrema importância e, na maioria das vezes, invisível a uma parcela da sociedade. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o trabalho doméstico é uma das ocupações com menor remuneração no mundo, chegando a ficar abaixo da metade do salário médio no mercado de trabalho. No Brasil, segundo o IBGE, apenas 32% da categoria tem carteira assinada. Enquanto isso, o restante presta serviço em troca de diárias e sem acesso a garantias trabalhistas. Em meio à falta de direitos, uma trabalhadora doméstica teve, em junho de 2020, um prejuízo irreparável. Foi durante a pandemia da Covid-19. Mirtes Renata, mulher negra, empregada doméstica, perdeu o único filho, o menino Miguel, de apenas 5 anos. A criança caiu do nono andar de um prédio de luxo, em Recife, enquanto a mãe passeava com o cachorro da família. A maioria das mulheres que trabalham como empregada doméstica são mulheres negras, mulheres que deixam de cuidar, de cuidar, dar mais atenção aos filhos, para dar atenção aos patrões, aos filhos dos patrões. E acaba os nossos filhos, infelizmente, sendo marginalizados pelo fato de a gente não poder estar tão próximo. E às vezes a gente não tem nem onde deixar nossos filhos, por falta de creche, por falta de políticas públicas realmente, para poder cuidar dos nossos filhos. A história e a força demonstrada pela mãe foram inspiração para o lançamento do livro Ouçam Mirtes, Mãe de Miguel, escrito pela juíza do trabalho, Maria José Rigote. Nos ajuda o trabalho doméstico a perceber o racismo estrutural, a precarização e a invisibilização do trabalho de cuidado em âmbito doméstico. Então, portanto, o sexismo a essas questões atreladas e as permanências da colonialidade na lógica da sujeição, muitas vezes, desumanizadora e violenta de mulheres no trabalho doméstico remunerado. Também participaram do seminário a deputada federal Fernanda Melchiona e a diretora Luana Pinheiro, do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social. O painel de encerramento ainda contou com a ciberativista e escritora Triscila Oliveira, a assessora jurídica Raquel Santana e a professora doutora Gabriela Neves Delgado.